Atenção, um golpe está sendo aplicado. Uma pessoa gravou, inclusive, um vídeo para mostrar como é que os caras estão fazendo. E você sabe que a gente tem que tirar o chapéu para esses caras, meu? Porque esse telonatário, ele fica ali o tempo inteiro pensando em como tomar um dinheirinho seu, né? Eu já vi, e nós já divulgamos aqui em vezes anteriores, pessoas que ficam, às vezes, em determinados pontos próximos a radares que tiram fotos de veículos, e tem mesmo, naquela BR tal ali, assim, assim, sabe? Tem um radar lá. E aí a pessoa tira a foto de você andando dentro da velocidade normal e pega e manda a tua foto num papel como se fosse do Detran, mas com código e barra do telonatário, para você pagar a multa. Ainda fala assim, ó, desconto de 10%, desconto de 20%, se for pagamento à vista. Aí o cara fala, ah, vou pagar logo isso aqui, né? Porque senão depois eu vou perder ponto na carteira. E vai lá e faz o Pix para os caras. Aqui, ó, é mais ou menos a mesma coisa. Só que, olha aqui, conta da Copel. E se você olhar, a pessoa gravou um áudio aqui de um minuto, mas, cara, se você olhar, se você não tiver com a outra conta para você comparar, é perigoso você pagar a conta errada, viu? Gente, vou fazer um vídeo aqui bem rapidinho, porque informação boa tem que se passar, né? Ó, o pessoal tá entregando conta de luz falsa nas casas. É pouquíssima diferença. Essa daqui é verdadeira, essa sem o embleminha ali que tá faltando é a falsa. Ó, o CPF tá diferente ali, a gente entrou em contato e realmente essa daqui é falsa. Eu até tinha estranhado o valor, porque o meu valor aqui vem R$90,00. Nunca passou do que R$100,00. Desse mês vem R$153,00. E o pessoal tá entregando, eles entregaram semana passada aqui em casa. Ó, é pouquíssima diferença aqui. Aqui. Ela é idêntica à outra. É idêntica, idêntica. Só é falsa, só essa daqui. E quem puder tá compartilhando aí pra ninguém cair nesse golpe, porque as pessoas, esses golpistas, estão muito espertos, ó. A diferença maior, assim, que a gente vai perceber aqui, que olhando rapidamente é igual. A diferença maior vai ser o embleminha. Essa aqui tem o emblema é verdadeira. E aí E aí E aí E aí